Oi, você que está comigo fazendo Advento de Natal. Hoje é dia 11 e vamos então aqui no nosso livrinho, ou aí no arquivo do PDF que você tem. A leitura é Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Essa passagem fala sobre um convite que Jesus faz para todo mundo. E eu vou querer ler para vocês. Mateus 11, 28, o primeiro. Primeiro, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então a palavra de Deus é muito clara quando Jesus mesmo nos fala que Ele estará conosco sempre. Que não é para a gente fazer tudo sozinho, carregar todos os nossos fardos. Sabe o que é fardos, criança? Todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, as coisas que estão na nossa cabeça nos incomodando, não é para a gente carregar sozinho. É para a gente carregar junto com Jesus. Ele estará conosco sempre. Você tem a sua mãe, ou seu pai, ou alguém que cuida de você. Nunca fique com seus problemas no seu coração. Fale com alguém que pode te ajudar. Fale com Jesus que vai acalentar o seu coração. E essa promessa já é de muito tempo. Lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Lá no livro de Daniel, ainda no Antigo Testamento, Daniel fala de uma visão que ele teve, que o Senhor Deus enviou para ele, aonde ele viajar Jesus junto com Deus. E o reinado de Jesus jamais ia ter fim. Então, criança, adolescente, você que me acompanha aqui, calma, coloque seus problemas, a sua ansiedade nas mãos do Senhor e ele vai carregar junto com você esse fato. Deus te abençoe, até amanhã.